Calma, agora vamos arrancar... Vamos esperar o filme! Calma, calma! Ainda não chegou o minuto, vamos fazer.... . 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